O Campeão chegou, o Campeão chegou, o Campeão chegou Noite significativa, noite de emoção, recebendo os atletas do Valécio Batista, campeões da equipe de handball básico infantil, parabéns ao Batista Porra, anda, cabeçando, eu queria ir naquele caminhão ali, ela tinha uma batata Sejam bem-vindos nossos atletas, sejam bem-vindos nossos campeões Vamos, Zedinho Márcia, já estamos no ponto aqui, Márcia, pode seguir aí à frente, tá ok? Já podemos seguir É, vamos hoje A atenção aí ao corpo de bombeiros, já pode seguir com o caminhão, tá bom?